O pedido veio de um pai, aqui da UPA do Residencial Itaipu, em Goiânia. O senhor Cícero, ele é mototaxista e está sem trabalhar desde que o filho veio pra cá. O filho está em estado grave. Eu já conversei com profissionais esta madrugada que me passaram a ficha dele. Tem 27 anos, é o Vitor Hugo. Chegou aqui há cerca de 3 dias e já desmaiado, teve que ser reanimado por 30 minutos. Foi entubado e continua sedado, está inconsciente. O pai e a mãe não conseguem explicar o que realmente o filho tem. Ele está com imunidade muito baixa e com princípio de pneumonia. O Vitor Hugo foi internado aqui, muito bem atendido inclusive, isso é a fala do pai. No primeiro dia eles conseguiram uma vaga em um hospital, mas precisavam de uma UTI especial pra deslocar o filho e eles não tinham essa UTI. No dia que saiu eu não estava em condição física de ser deslocado, porque ele tinha uma UTI móvel especial e ele não estava em condição de sair, deslocar. A médica não autorizaria ele sair do estado que ele estava, embora que no momento que ele está agora ele já está em condição de ser deslocado. Logo que seu filho teve condições, por que não existia mais essa vaga? Não, essa vaga extingue. Ela extingue rápido, ela aparece, se não usar ela rápido, ela extingue e já vai pra outra pessoa. Então é assim, se a pessoa não correr atrás e não tiver em condição, ela já vai pra outra pessoa, automaticamente. E esta vaga tem que ser no hospital de doenças tropicais aqui em Goiânia. O HDT, o pai, o senhor Cícero, não sabe o que fazer e procura ajuda pra ver se consegue esta vaga e a transferência do filho. Fazer um apelo pra autoridade competente, pra que consiga pra gente uma vaga lá no HDT, pra ele ser tratado lá, da continuidade do tratamento lá. Fazer um apelo pra autoridade competente, pra ele ser tratado lá no HDT, pra ele ser tratado lá no HDT. Fazer um apelo pra autoridade competente, pra ele ser tratado lá no HDT, pra ele ser tratado lá no HDT, pra ele ser tratado lá no HDT.